Pina de frente, tudo na pina de paz Pina de frente, como tudo na pina de paz Campanha tá chica, tá permitindo o povo com as cuecas que tá fazendo Nada que tá muda, o povo tá continuando a sofrer Nós tá na fica, já farto de tudo, promete as cuecas que tá fazendo Nada que tá muda, tudo tá continuando a sofrer O povo que tá subindo, onde é que é na paz Qualquer caminho tá servindo, qualquer caminho tá servindo O povo que tá subindo, onde é que é missa chica Qualquer caminho tá servindo, qualquer caminho tá servindo Ninguém sucesso tem na pressão, e sacrifício que se mueda Calorra pra livrar de retrocesso, malabarista tá livre de queda Estrada nunca foi de linho que cede, ninguém estrada se deixa cheio de pedra Não está dando só tristeza, pra herda anosa e coitada e melos e pobreza Faço o povo mal pra beber de riqueza, outros não passam fome e eu vou não festeja Você não guia pra tantos anos, e boas colhas levando pra caminhos e tristeza Como é na cana de chamados, faço escolha pra mim Eu faço minha caminho a mim sozinho sem arrepender Gana da preguiça, espaço, vento e venina, vai buscar conhecimento onde é que isso gondia 100% focado, mais do que luz e carro 100% que eu fui a rima sem acabar 100% da força pra niggas em alado Não 100% poder libertar, mãos atados União tá faci forte Força até abre portas Pra luta tipo tropas e Tem puta de respostas Campanha tá chica, é te permitir povo com as cuecas que tá vazio Nada é que tá muda, povo tá continuando a sufrir Nos planifica e é farto de tudo, promete-se que volta a vacino Nada é que tá muda, tudo tá continuando mesmo Pra povo que eu quero se vir, não é que é na pai Qualquer caminhuta sirve, qualquer caminhuta sirve Pra povo que eu quero se vir, não é que é me se chica Qualquer caminhuta sirve, qualquer caminhuta sirve Não vinha de mato, não diz que se conversas Com os sinamentos que eu cabralizando Cá que bo plano, cá que estratégia Pô libertando de tudo é dano Futuro de jovens que estão enojados Pra ver se continua se canata Canto deles que o caba forma Me volta pra terra, trabalho pra cá Norte está incerto Quem tem cunha tem emprego Juro em meu desejo e olha em minha terra Na vida de inferno pra Éden Justiça de gols ganha o meu suco até em Itaco Mica tá jovem, viu? Não bate governo contra chefes na base É base, a copra fica vazio Guiné é verdade e nunca se viva, nem com mais cinco filhos mesquinhos Esta guerra é pra migalhas e pão Enquanto os seteões estão cheios de trigo É camisa e trabalho, né? Iglesias com o castro vai de Itaco, né? Mundo cunha sem pão filhos Depende de filhos, cunha de este mundo Sua gana posta na educação Cá não perdi tempo né pra pena de desenvolvimento Estou vento pra ar, mano pra pé sério Pra beterra está mal Dane pena de que má pequeninos Custando é que ir-se sem rumo Dane pena de que má pequeninos Custando é que ir-se sem rumo A campanha tá chica é te permitir Povo com as cuecas tá vazio Nada é que tá muda Povo tá contínuo a sufrir Nos lana fica já farto de tudo Promessas com volta a vacino Nada é que tá muda Tudo tá contínuo mesmo Povo com as cuecas que se vinda Que na época Qualquer caminhuta sirve Qualquer caminhuta sirve Povo com as cuecas que se vinda Que nem se mexe Qualquer caminhuta sirve Qualquer caminhuta sirve Yeah, 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 yeah Não porra, não diga, não permite o povo com essas coisas, cara, faci Yeah, yeah, yeah O povo com cacibino, né? Que nada vai ir Qualquer caminho tá simples, qualquer caminho tá simples O povo com cacibino, né? Que me se chica Qualquer caminho tá simples, qualquer caminho tá simples Oh, yeah, yeah